Esperador Ildo de Aguiar, parece que o senhor anda bastante insatisfeito com a atuação dos secretários. Por que o senhor anda tão insatisfeito? Geraldo, só para quem enxerga, que não está vendo tanto que alguns dos secretários mentem. Eles só sabem que... Veja bem, eu estou dizendo pela região do Deste, onde eu moro. Abaixo da igreja, desde a lápis, lá, o matarel, que não tem como andar nas ruas. Um mato puro, buraco. Você liga então para o secretário e fala assim, estou pedindo para a máquina ainda hoje. Gente, janeiro, fevereiro, março, abril. Só se fazem quatro meses que eu já entro em uma máquina para fazer pequenas limpezas e não consegue. Aí, o Ciboniz me manda para o Dredo de Sabelo. Nossa, não tem como conversar com essas pessoas. Aí você fala assim, eu vou tentar outro secretário. Apesar que eu não gosto nem de ligar para perder meu tempo com esse bando de mentirosos secretários. Não todos. Não todos. Por exemplo, você vai conversar com o secretário Lúcio Espíndola. Como você consegue com essa conta daquele? Mandado passado, Geraldo. Eu pedi um calçamento na rua do professor Francisco Dias, que a Lívia Construtora ia fazer. O pessoal da Lívia foi lá, falou que ia fazer um calçamento, que já tinha... Falaram que já estava pago esse calçamento, para conceber a rua do professor Francisco Dias, do jeito que se encontra. Falaram que ia passar um asfalto na Jesusota. Vai lá e vê como é que está o asfalto na rua de Jesusota. Então eu não estou falando na região sudeste, mas isso é na cidade toda. As roupas onde foram feitas, que não foram inauguradas. Centro Social Urbano, onde foi feito, aquele monte de obra aí não foi inaugurada. Quer dizer, eles vivem de mentira com a população. E eu não dou conta dessas coisas. Estou aqui, eu sou um legislador, sou vereador do PNL pelo povo. Eu tenho que responder o que o pessoal me pergunta. Mas infelizmente, quando você vai tirar uma dúvida com o secretário, eu não lembro, é a mentira que esses secretários falam. Eu não dou conta dessa turma. Em especial, tem um que menta mais que o outro? Olha, eu vou sugerir então o nota 10 da mentira. Lúcia Espírito, eu não dou conta. Ele mente e nem sente. Essa é a frase. Dá para você ver naquela, naquele, no Bairro Sanzé, aquela loca que está naquele buraco. Ele falou que ia ser dia 30. Já passou, não sei para que dá. Isso aí vai ser dia 30, mas talvez daqui 10, 20 anos. Não faz, Geraldo. Não faz que eles vendem. Eles vendem para a população. Chega o prefeito, coloca um café, faz aquele banquete para tudo. Como é que está? Estou liberando o senhor prefeito. Infelizmente, o prefeito ignora a sabedoria das pessoas. E infelizmente, acredita nos cabeças de bacalhau que são ex-secretários.